Boa Ana Raquel, já são oito anos que a gente está nessa vida, há dois, uma ótima companheira. Então eu já estou aqui, esperando para a gente selar esse matrimônio para o resto das nossas vidas. Vem rápido que eu já estou com saudade. Eu te amo muito. Oi meu amor, acabei de chegar, estou super ansiosa. Depois de oito anos eu te encontro não, tá? Por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Eu, Felipe, te recebo Ana Raquel e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te. Na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. Eu, Felipe, te recebo Ana Raquel e te prometo ser fiel, amar-te e te prometo ser fiel, amar-te e te prometo ser fiel. Não, não é um, não é? Eu, Felipe, te prometo ser fiel, amar-te e te prometo ser fiel, amar-te e te prometo ser fiel. Legenda Adriana Zanotto